Aleluia! Não há muito medo, faz a cor, que quando alguém não for, me chamar de mentes de mim. Não saia nada de mim, nem com atenção, de tanto é que me senti. O nome do dia me tornou, já tem a sua crueldade. Preciso de uma vez que não vou resistir, pegar o meu amor, sair daqui, saudar e quanto cheio de voltar. Não posso mais ficar sem que me senti, nada vai impedir, não posso mais ficar sem que me senti. Não posso mais ficar sem que me senti, nada vai impedir, não posso mais ficar sem que me senti. Não posso mais ficar sem que me senti. Não posso mais ficar sem que me senti, não posso mais ficar sem que me senti. Não posso mais ficar sem que me senti. Não posso mais ficar sem que me senti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL